Gente, obrigado pelo carinho, pela presença de todos vocês Fiquem todos com Deus, até a próxima, sem lhe permitir Valeu demais, calma, escaldri Até a próxima vez, se Deus quiser Fiquem com Deus, valeu demais, gente Valeu, moçada É fato que acabou, mas eu não te esqueci É fato que esqueceu, mas nem namoro aqui E parece que não vai sair tão fácil Desse coração palhaço É fato que acabou, mas eu não te esqueci É fato que esqueceu, mas nem namoro aqui E parece que não vai sair tão fácil Desse coração palhaço Preciso de um remédio, quem cura essa saudade Que diminua a dor, que no meu peito invadi Que me cura ou me ajuda a esquecer Preciso de um antigo louco, salve esse amor Que diria o sintoma que me causou dor Eu não sei mais o que vou fazer Se procurar o meu remédio Com certeza são todos vocês Valeu, todas, calma, escaldri Eu amo vocês Fiquem com a banda Eva quebrando tudo Valeu, moçada Valeu, gente Então, gente Fiquem com Deus e até a próxima Valeu, todas, calma Valeu, todas, calma